E vamos começar a Copa do Mundo do Gol Infinito valendo R$ 1.000,00 do Pix, galera! E o novo Neymar já começa ali, se o senhor não me engano, o Aladinho disse que dá pra ir, vai levantar a rede, toma, agora Grismanzinho, bora lá gente, atenção aí hein! Já tá lá, agora, quem que é? Novo Neuer, Novo Neuer, calma e posturado, deu um tapinha, Bolivinha, agora bateu ali, Novo Rodrigo, calma e posturado de novo, agora, vamos lá! É o Novo Mbappé? Vamos lá hein, agora, bateu, vamos lá hein, vamos lá, ó tá 1, só vou pro novo Neymar, e tá lá hein, novo Neymar fez, Aladson, foi Aladson, Grismanzinho, tá 1, novo Neuer, 1 também, Cara, eles estão se estudando hein, Bolivinha, calma e posturado, toma Bolivinha, agora, vamos lá, agora é o Vitinho hein, é o Pepe, Pepe depois o Novo Mbappé, eles tiveram ali, mas vamos arrumar agora sim ó, Novo Mbappé, vamos lá, dá o tapinha, Não tem como errar agora aí né, Novo Mbappé, vamos lá hein, Caduzão, Caduzão agora hein, vamos lá, Caduzão, deu o tapa, agora o Neymar, pronto, tomou, agora, tá com ela, deu o tapa, tá todo mundo estudando o jogo hein, todo mundo estudando o jogo, bora lá hein, vamos lá, agora, Bolivinha, calma e posturado, Toma, vamos lá hein, ninguém foi eliminado até agora hein galera, ninguém foi eliminado, olha ali ó, quase queimou hein, quase queimou, deu o tapa ali, agora, Novo Mbappé, agora, e vamos lá hein, Gervássio Ferreira da Silva na semente, Deu a estourada ali cara, e vamos ver hein, Novo Neymar, postura Novo Neymar, postura, Errou, 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 Er Ferreira, deu tapa com destreza, gris manzinho, concentrado, olha, quase que queimou, hein, é muito inteligente esse cara, vamos lá, hein, agora, olha, estourou aqui, Bolivinha, cara, e a França está eliminada, Bolivinha, qual o sentimento aí, cara, a França foi eliminada, cara, estou feliz por causa da França, mas triste por causa de mim, agora, partiu, então, Rodriguinho, toma, Little Pepe, vamos ver, Pepe Little, agora, ixi, deixou passar, já era, já era, vamos ver, ó, galera, está o sol aqui pegando um pouco, vamos lá, hein, partiu, ó, 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 quer ver, quer ver, quer ver, ah, já era, e a Argentina está fora, e aí, qual o sentimento, hein, Bapê, você não quer ganhar, então por que você está competindo, cara, isso aí, desculpa de perderor, cara, o cara perde, e vem aqui, você não quer ganhar, não quer ganhar, quer jogar contra o novo Neuer no 1x1, tudo bem, eu vou fazer esse desafio do 3x2 no 1x1, não tem problema, pode ir, pode ir, agora, vamos lá, hein, toma, vamos ver, agora, bateu, toma, e agora é gris manzinho, cara, gris manzinho, calmo e posturado, partiu, gris manzinho, botou na linha branca, agora, novo Neuer, novo Neuer, agora, novo Neuer, vamos lá, hein, agora, meio de campo, fazendo favor, novo Rodrigo, e vamos lá, hein, galera, novo Rodrigo, calmo e posturado, ó, deu tapa, calmo, posturado, agora, Little Pepe, cara, o Little Pepe ganhou as duas últimas desse canal aqui, será que ele vai ganhar mais uma? E vamos ver, hein, vamos ver, Caduzeira, nossa, que desprezo do Cadu, vamos lá, hein, Aladson, Ferreira da Silva Nascimento, vamos ver, o Uruguai está fora, cara, você nunca vai ganhar nada, cara, sabe o que você não vai ganhar, você não tem habilidade, cara, você é ruim, você só serve para bater pênalti, para mais nada, cara, Tá, cara, será que vai dar Pepe de novo, cara, já foi Pepe das duas últimas vezes, aliás, dos 10 gols infinitos que teve aqui, eu acho que o Pepe ganhou um 7, cara, cuidado para não queimar, hein, vai, ó, chutou ali, agora, Pepe Liro, e tchau, tchau, Gervásio, Ixi, cara, e aí matou Gervásio, tá os dois incompetentes ali, ó, limpou o bumbum ali, vamos lá, hein, vamos ver, hein, Gervásio Ferreira da Silva Nascimento Júnior, partiu Gervásio, bateu Gervásio, nossa, cara, que destreza é desse Gervásio, agora, o Grismanzinho que nunca ganhou um gol infinito na vida dele, partiu Novo Neuer, Novo Neuer, tá on, Novo Rodriguinho, nossa, pelo amor de Deus, cara, deu uma pancadinha feia ali, agora, Gervásio, o Gervásio quer ganhar, ele disse, eu quero ganhar, cara, eu quero ser campeão, agora, Grismanzinho, bateu, Novo Neuer, vamos ver, hein, partiu Novo Neuer, Ó, e fez, como tá posturado esse Novo Neuer, hein, Rodriguinho, ó, chutou, agora, cara, bateu, e agora ficou fácil, ó, isso aí ia queimar, hein, isso aí ia queimar, Gervásio, Ferreira da Silva Nascimento Júnior, partiu Gervásio, bateu Gervásio, nossa, cara, epa, ferrou, ó, ferrou, ferrou o Grismanzinho, cara, vai de Trevela, como é que ele vai? Deu o tapa, cara, sinceramente, cara, ó, o Gervásio te ferrou, cara, acaba, bateu pra lá, pra cá, a culpa não foi sua, Grismanzinho, foi do Gervásio, foi do Gervásio, cara, foi do Gervásio, e agora, Novo Neuer, partiu Novo Neuer com a sua camisa da África do Sul, Gervásio, deu o tapa, Novo Rodrigo, partiu Novo Rodrigo, bateu, sobrou no Pepe, deu o tapa, Gervásio, e ferrou o Novo Neuer? Ó, não ferrou o Novo Neuer, Novo Neuer tá com sorte campeão, hein, tô achando que hoje dá Novo Neuer, partiu, Novo Neuer, deu o tapa, Rodriguinho, tá fora, Novo Rodrigo, você é muito ruim, cara, alguém já disse que tem que ser? Pelo amor de Deus, cara, ô, você tem que ser melhor, hein, no que você faz, aí, que que é isso? Então, o tapa errado desse, cara, agora, vamos lá, hein, Gervásio, Ferreirinha da Silva, toma, toma, Novo Neuer, toma de novo, vamos lá, Pepe Little, Estourou ali, pra cima do Gervásio, olha a pelota aí, galera, ó, 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 vamos lá, hein, olha o Gervásio, que destreza, agora, Novo Neuer, cara, quem vai ser campeão? Eu quero saber quem vai ser campeão, vamos ver, hein, nossa, cara, que destreza, que destreza, vamos lá, Gervásio, que tapa, hein, que tapa, ó, vamos lá, hein, agora, Novo Neuer, Ó, voltou, Gervásio, Gervásio, e tá fora, Gervásio, eu acho que o Novo Neuer, tá te comprou, tá te comprou com o Pepe, cara, cara, o Pepe chegou em mais uma final, ele versus o Novo Neuer, cara, porque eu vou ganhar mais uma, tá, já tô prevendo aqui, Cara, vamos ver a soberba pra ser juízo, olha o teu adversário, o tamanho do seu adversário, seu adversário é muito grande, cara, vamos lá, hein, vamos lá, partiu, Novo Neuer, Novo Neuer tá on, Novo Neuer tá on, Ó, se o Novo Neuer joga uma bola, opa, opa, e o Pepe foi campeão, eu acho que queim mole, hein, não queim mole, não? O quê? Olha, não bateu na tua perna, queimou? Vai, rola pra lá, cara, pelo amor de Deus, você ganhou? Pelo menos contagem, já é a décima quinta, eu acho, cara, parabéns ao senhor, cara, com essa camisa aí também, o senhor dá sorte, o senhor só precisava de quatro minutos pra decidir esse jogo, É o seguinte, não me chamem mais não, cara, deixa eu pretendermos com os outros